Fala galera, beleza? Aqui é a Onyx e tamo de volta aqui cara finalmente olha só que eu tenho que resident evil remastered então peraí esse daqui é o resident evil 1 remasterizado em hd galera estou jogando ele no playstation 4 ele foi lançado agora dia 20 de janeiro beleza eu comprei ele na pré venda porém não teve como eu trazer antes uma gameplay pra vocês aí por causa do cronograma do canal né das séries que eu tenho e tal então eu estou gravando aqui e não sei realmente quando que eu vou enviar aí para o canal espero enviar ainda amanhã hoje não sei não sei então galera se já podem ver aqui já logo de cara que ele tenta imitar assim os resident evil antigo é os jogos mais antigos aí dos resident evil lá que tem aquelas telinha assim meio simples e tal barulhinho assim também na verdade esse jogo que foi originalmente lançado para o gamecube né e ele foi remasterizado agora na verdade ele é foi remasterizado agora para a nova geração garantia geração também playstation 3 xbox 360 e para pc então estou jogando o playstation 4 aqui o menu velho lembra muito o primeiro resident evil cara o som também que faz quando você passa as opções aqui ó tudo igualzinho cara nossa é muita nostalgia eu sou fã do resident evil porém não vou dizer pra vocês que eu sou fã dos assos e melhor série que eu mais curto e tal é uma série que eu curto bastante porém eu nunca zerei o primeiro resident evil e nem o segundo né desses primeiros aí o resto eu zerei acho que quase tudo assim dos principais é 3 4 5 6 é com a de verônica resident evil revelations assim mais os mais novos assim alguns dos antigos eu zerei porém o primeiro segundo assim eu não cheguei a zerar eu joguei joguei bastantinho mas não zerei e eu quero zerar agora esse remake que vão dar um game resident evil eu quero zerar esse aqui velho e a gente tem aqui a opção do wide screen ou a original que a 4 por 3 velho que daí vai ficar borda preta vou deixar o widescreen mesmo a controles alternate não deixando alternate que eu acho que é o que está mais adaptado para a jogabilidade atual né se deixar original ele vai ficar na jogabilidade antiga subtítulos que a legenda vão deixar o é ativado porém não tem legenda nem dublagem pt br então fazer o que né mudar aqui um ok estamos na máquina de escrever tal faz barulhinho tudo é alto e o like games ao do vai com o engaço bike bike escrito ali acho que é bike não hike eu não sei me enxergo vai que sei que é o walk eu quem relax o filme aqui isso aqui deve ser a jogabilidade a dificuldade eu acho vamos deixar no 2 aqui ou será que é só um questionário mesmo vamos deixar no terceiro aprovado e aqui a gente pode escolher o personagem chris redfield ou de um valentine né e a gente tem as opções clássico ou chris do resident evil 5 né e a que foram daquela dlc lost in nightmare eu acho que é esse o nome vamos escolher acho que o chris original que é o chris do do rei com polis forte né acho que eu vou com crise mesmo chris redfield e galera eu não sei exatamente se eu trago uma série eu sinceramente eu queria fazer uma série de resident evil porém eu acho que não vai ser agora beleza eu acho que eu vou jogar é sozinho e vou zerar ele e quem sabe depois eu posso fazer um detonado mesmo vou tentar zerar ele bem assim fazer tudo certinho depois fazer um detonado completo para vocês por que que eu não vou trazer agora porque cara tem muita série eu tô com duas séries atrasadas três séries na verdade só que uma tá bem atrasada que é o watchdogs tem assassin's creed unity e tem far cry 4 level ifing eu acabei de terminar de gravar vocês provavelmente ainda não viram aí a série toda no canal mas eu acabei de gravar o último antes de eu estar gravando resident evil gravei o último vídeo de level ifing e daí eu tenho que terminar as outras séries né porque vão vir novas séries é daylight já fiz a pré-compra daylight também vai ter vídeo da noite no canal não sei se falei série pelo mesmo motivo aí de estar muito com muitas séries aí então é por isso que eu não tenho certeza se eu farei uma série agora se vocês pedirem muito galera eu posso cantar entendeu mas não vou garantir então comentem abaixo aí vamos primeiro primeiro curtam o vídeo aí se vocês curtirem bastante digo nos comentários vocês querem uma série agora ou se vocês preferem que eu faça um detonado depois beleza então vamos curtir o resto da animação inicial aí depois continuo falando o cara é muita nostalgia velho para quem jogou o primeiro na época é muito nostálgica isso eu não joguei na época eu demorei para jogar na verdade não sei quando que eu joguei eu acho que eu joguei uma vez é no playstation 1 não é que eu não tive play 1 acho que eu fui jogar eu joguei um amigo meu acho que foi no playstation 1 um amigo meu eu joguei uma vez só e depois eu fui jogar novamente só é as versões que saíram lá para o playstation 3 né que é o clássico do playstation 1 então foi só lá que eu joguei e não joguei tudo né joguei só um pouco eu joguei no ps então eu levava para o colégio para esse vídeo e ficava jogando lá resident evil é muito muito nostálgico tá muito bem feito cara o gráfico tá bem da hora isso que é só cg né o que que deu 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 eu achei que que foi isso enter the survival horror tem as animações das portas abrindo aí fazendo referência né ao primeiro lá eu acho que eles poderiam lançar o segundo e o terceiro cara remasterizados ali para a nova geração eu acho que ficaria show eu acho que ficaria show eu acho que seria uma boa ideia velho acho que eles venderiam bastante é para os novos fãs aí que são fãs aí dos resident evil mais novos acho que todo mundo iria comprar velho sério eu compraria mesmo eu tendo aí as versões do playstation 3 tinha alguma coisa no relógio eu acho é é essa câmera velho só essa câmera que meio complicado de se acostumar entendeu para o as pessoas que nunca jogaram com jogos assim desse tipo de câmera vai ser meio complicadinha o o a chama das velas que nessa fogueira aqui tem alguma coisa aqui na fogueira em cima na verdade é o brasão que a gente vai colocar em algum algum lugar uma porta se eu não me engano se não me engano a gente vai precisar de um outro brasão eu não lembro direito até porque como eu disse eu não zerei o jogo né eu joguei pouco e acho que eu joguei com a Jill quando eu joguei então a Jill ela começa a se mover somente depois que o Chris sai então o Chris acabou de sair quando a gente encontrar o primeiro zumbi que a gente é you can save your progress aqui ó máquina de escrever para salvar o progresso cara tá igual os zeros a gente viu antigo velho tem tudo textinho ali e tal aí tem que confirmar pá tem que ler tudo é um saco velho isso comparado aos jogos atualmente que tem tudo na mão ali os personagens fala tudo só precisa assistir e pronto mas é uma nostalgia da hora velho tem uma porta aqui? não então a gente vai ter que atravessar essa porta aqui e no fim do corredor eu acho que tem o primeiro zumbi se eu não me engano acho que é agora e nesse primeiro vídeo aqui ó aqui no final a gente tá com uma faca deixa eu ver onde que é o inventário triângulo aí eu não tenho arma ainda até o isqueiro mapa ainda acho que a gente não tem é o mapa ele vai ativando conforme nós vamos explorando a mansão vamos ver logo aqui o primeiro zumbi ceninha clássica velho olha só isso daí velho isso daí velho de level with lá tem uma cena que é referência né a esse esse mito aí dos videogame tá qual que eu ataco aqui eu acho que é melhor eu fugir velho deixa eu ver tá o r1 e acho que é bolinha não l1 e r1 beleza não sei se ele está vindo é tá vindo sim viadão sai caiu já mano mas já tá vamos ver aqui the corpse of your great kenneth hold something tá segurando uma fita de vídeo é isso mesmo é então a gente vai precisar de um um vídeo cassete pra assistir ah vamos voltar para o esker tá deixa eu ver atravessar aqui ou vá cormão então agora a gente volta lá para o salão principal e não vai ter ninguém lá velho tá ligado vai ter todo mundo sumido se eu não me engano se eu não estiver falando besteira mas eu acho que eles já não estão mais ali exatamente Wesker Jill a Jill né quem joga com a Jill sabe o que aconteceu a Jill ela saiu com com o Barry e o Wesker vazou né o Wesker é o grande filha da puta da história vamos pegar a arma aqui agora nós temos uma arma o foda é só as munições olha eu joguei a DLC lá do Resident Evil 5 a Lost in Nightmare o Ender Watts o Ender Watts on the other side o Ender Watts of this door sei lá mano ah e ela é tipo não pode querer comparar ela né com Resident Evil 1 que ela é uma DLC então aqui vamos ver vamos ver se aqui tem aquela ceninha clássica também que quando a gente tenta sair da mansão no Resident Evil 1 é da merda deixa eu ver exatamente o cachorrinho entrou pra foder tudo legal véi eu não sabia que ele ia entrar não mano peraí deixa eu pegar a arma vamos ver como é que eu vou me sair com essa arma aqui véi ai 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 é meio meio zoadinho né véi puta que pariu não tem barra de HP se eu não me engano a tela fica aqui tá é meio complicado véi de se acostumar porque aqui você tem que se colocar na sua mente você tem que ver o jogo em terceira pessoa tipo em primeira pessoa na verdade então se você eu estou girando o analógico aqui pra esquerda o Chris ele tá indo pra esquerda entendeu só que ele tá de frente pra mim então como se eu estivesse indo pra direita é bem confuso mano mas é questão de costume isso daqui com o tempo que eu for jogando isso daqui já se acostuma é claro se eu jogar só ele eu me acostumo agora quando você joga um jogo desse naipe aqui e joga um outro jogo sei lá em terceira pessoa com outra câmera daí é foda se você pegar o costume deixa eu ver na verdade eu tinha que explorar a mansão lá véi depois eu vinha pra fora não é uma boa ideia vinha carai lembrando que isso aqui é só uma gameplay galera pra mostrar pra vocês como que o jogo está tá que é a primeira vez que estou jogando também então é foda aqui não tem nada aqui tem uma porta aqui tem outra porta aqui se eu não me engano tá fechado essas portas aqui deixa eu ver o quadro não dá pra interagir com o quadro você pode fazer qualquer coisa você pode fazer qualquer coisa é uma pena o jogo não está com pelo menos mas como é que é emblem of armor o emblema mas ah pera ai será que é esse aqui use não não é esse aqui não é outro emblema ou ou é uma chave que a gente tem que encontrar que tem aquele emblema ali deslocked sword esse emblema aqui ele não tem nada ó então aqui tá pedindo um emblema de uma espada e lá emblema de um escudo eu acho não li direito essa porta aqui acho que tá aberta exatamente é então eu não vou fazer tanto série também é mais pra mim não passar vergonha entendeu que muita gente aí sabe opa tá brilhando uma faquinha dagger as vezes opa se eu aperto R2 o mapa abre sozinho tá tá de boa porta fechada também trancada pelo outro lado emblema emblema de sorte tem que derrubar aquela estátua ali daí a estátua vai vai derrubar aquela bagaça que tá ali em cima aqui aqui acho que deu 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 chris 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 aí beleza sai daqui irmão de brinx vamo vem peraí 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 não dá pra pular né tem que descer a escada tem que descer a escada caralho então vamos descer lá pegar a joia aquela joia se eu não me engano a gente põe em outra estátua ou em um buraco não lembro direito vamos ver essa porta aqui acho que ela tá trancada tá trancada pelo outro lado tá então aqui em cima nós já vimos todas as portas tem essa porta aqui que vai lá pra fora vamos ver aqui agora então velho é eu espero foi o que eu fiz naquela notícia eu fiz uma notícia aí é um tempo atrás falando sobre possível Resident Evil 0 remasterizado galera eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês se eu me lembrar daí vocês dê uma conferida lá porque antes desse jogo sair a a Capcom ela colocou lá no site oficial deles lá imagens do tema que ia ganhar pra quem fizesse a pré compra até tem que baixar esse tema aí tem que ver onde é que tá o tema porque eu fiz a pré compra então eu quero o meu tema porra é e no nas imagens nas screenshots do tema que eles colocaram lá no site tinha um ícone do Resident Evil 0 é no Playstation 4 então isso deu a entender que teria uma remasterização do Resident Evil 0 aí pra nova geração né então cara eu acho que isso é verdade eu acho que é possível que eles façam essa remasterização e eu acho uma boa cara uma ótima ideia cara aqui se eu não me engano vai entrar os cachorros pela janela não, não é aqui não é no outro corredor aqui tem zumbi no corredorzinho aqui da direita se eu não me engano ó tem um aqui deixa eu ver tá morto irmão tá mortinho tá morto tava só gastando munição de de zoa só onde que eu recarrego tá tem que mirar e bolinha recarrega entendi carai velho essa câmera muito foda mano pegar a erva aqui não posso mais carregar itens se eu não me engano aqui em cima puta que pariu velho nossa senhora pera aí deixa eu ver é aqui não tá exatamente igual cara tá foda essa câmera aqui na moral vai ser meio tenso de se acostumar nessa porta aqui tem o piano se eu não me engano tá o piano deixa eu ver não, não é o piano nossa eu tô falando muita merda tem outro zumbi aqui tem um monte de erva ai 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 sai bitch o que tem pra cá não tem porra nenhuma zumbi tá vivo ainda acho que o zumbi não tá saindo sangue aí ó eu não posso pegar essa flecha aqui porque eu tô eu tô com o inventário lotado loucura mais munição que eu também não posso pegar quer dizer eu peguei peguei alguma coisa de munição sei lá o que foi da other side opa abri como que eu abri como que eu abri não sei ah tá ah deu uma volta já no negócio na mansão ah não deu não tamo aqui ainda deixa eu ver essa porta aqui que a gente abriu né então se eu abrir essa porta não pera ai é aqui caralho velho aqui tem que ter não posso pegar você vamos voltar pra cá eu tô perdidão velho nessa câmera aqui é muito difícil de acostumar nossa senhora essa porta aqui ela tá trancada certo trancadinha então vamos descer novamente para o salão principal lá pra entrada e vamos ir para as portas ali da lateral dessa porta aqui essas duas portas estão abertas né essa daqui é da esquerda também deixa eu não me engano aqui ó a gente vai ter que empurrar uma escadinha deixa eu ver aí degre eu peguei eu tenho eu tenho duas faca agora tenho duas tá pode crer pode crer Como é que é o bagulho aqui? Como é que é aqui? Ah, tá, beleza. Opa! Opa! Que merda é essa? Olha o tamanho do tio, olha o tamanho do tio, olha o tamanho do tio, morreu o tio. Deixou algum item pra mim, tio? Deixou pro polêmico, seu viado, hein? Caralho. Tá, é aqui. Pô, Deus. Não, pera. Deixa eu ver se não se dá pra pegar aqui já. There's a map of the mansion. Então a gente pegou agora o mapa completo aqui da mansão. Com... do primeiro... do primeiro piso aqui, né? Do andar de baixo. E tem mais... Tem aqui também, não dá pra me mostrar pra vocês. É... Mas lá no corredor que a gente encontra o primeiro zumbi, lá tem duas portas que eu ainda não chequei. Porém, eu acho que elas estão fechadas. Mas depois eu vou dar uma olhada lá. Vou pegar um mapinha aqui, então. Dislocked. Velha fotografia. Maybe this person was connected to the mansion. Talvez essa pessoa esteja conectada na mansão de algum jeito. Tá, aqui são coisas... Inúteis. Nada... Relevante. Vamos checar a porta aqui da esquerda. Vou tentar mostrar aqui... Pelo menos o primeiro piso aqui pra vocês. Tá fechado aqui também. Deixa eu ver o negócio aqui. Não sei se aí tinha algum item aqui. Esse vaso... Have looking picture. Não. Aqui. Tá, então... Vamos ali... No corredor da direita. Da esquerda. Sei lá. Tanto faz. E o vídeo já tá dando tempo aí, galera. Então eu só vou dar uma... Checada aqui nesse corredor aqui mesmo. Eu já vou finalizando. Porque... Não pode ficar muito comprido também o vídeo. Não é só... O vídeo aí de descontração. Descontração? Tá certo? Tá, né? O vídeozinho... Tem outro zumbi ali. Ah, é o primeiro que eu não... Não cheguei a matar, eu acho. E agora com um tiro eu mato. Olha só que delícia. Aqui... Não mata. Mata nada. Olha só que não. Vai morrer, né? Fez eu gastar três balas. E a dia. Tá, beleza. Vamos pra cá. Vou botar a parte aqui que também tá fechada. E... Elevador. Dislike. Eu can't... Tá. Me parece que eu posso acessar por esse andar. Então, estamos descendo aqui E também está fechado Então, galera Eu acho que é isso aí Eu, assim, de cabeça agora Eu não sei exatamente o que eu faço Vou ter que dar uma explorada por aí Pra encontrar Novos itens aí Outras coisas aí pra mim Acessar as portas, as salas E tal Então Eu vou parando o vídeo por aqui, beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que eu mostrei aí pra vocês O jogo está da hora, velho Está bem bonito Está show mesmo Eu recomendo Que quem não tenha jogado O primeiro Resident Evil E tem aí os videogames agora da nova geração Ou Playstation 3 Xbox 360 Ou até mesmo um PC Recomendo que você confira esse jogo Ele não está caro Está até baratinho Acho que está R$40,00, eu acho Pelo menos um Playstation 4 Ele tem apenas digital Porém ele vai sair uma versão física Aqui eu não tinha vindo, né Ele vai sair uma versão física Ele saiu uma versão física pro Playstation 3 Na Ásia Eu acho que já tem pra vender aqui em algumas lojas Tem gente que já conseguiu E... Sei lá, se você quiser comprar aí Tem versão física pra vender, beleza? Se você quiser comprar a versão digital Entra no site da Mauro Games Aí o link está na descrição E confira lá Vai dar merda aqui Não? É, não, não deu nada E confira lá, velho Pra Playstation 4 e Xbox One Com certeza ele tem lá pra vender Eu acho que ele tem já Se eu não me engano Eu vi lá no site deles Então confiram lá Está bem baratinho Usando o cupom ONIX Você ganha 5% de desconto aí Em toda a loja lá Então confiram aí, beleza? O link está na descrição Dei uma passada lá depois, galera Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Sua ajuda é sempre bem-vinda A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E... Tchau E... Tchau OK